Por que tens por ele, para ele são todas as coisas Por que tens por ele, para ele, para ele são todas as coisas Porque dêem, por ele, porque dêem, por ele Para ele, essa de nós, espera aí Porque dêem, por ele, porque dêem Será que você pode erguer a sua noite? E as suas mãos, derralta a sua mão para a sua tira A ele agora Eu estou sentindo Jesus aqui, eu estou sentindo, olha aqui A ele agora 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 Prazer A ele agora 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 É bom, é bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. É bom, é bom. É bom, é bom. É bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom. 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 Diga zrobi Diga 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 E no monte de amor, é uma vez que se livrou A cor que nada, a gente vê o que há de guardar O que é isso? 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 Je op like, me espalha,law老uuh